Nós tínhamos feito uma análise, isso já no mês de novembro, que nós seguimos atingindo todos aqueles prefeitos que eram número de casos, internações e óbitos em queda, bem como tendo atingido 75% da população maior do que 12 anos vacinada com as 12 horas, nós poderíamos até retirar a máscara dos ambientes externos. O que aconteceu é que nós vimos que naquele momento tínhamos ainda muitas pessoas para tomar a segunda dose e dessa forma era um número de 5 milhões e 400 mil pessoas, no mínimo 60% delas eram jovens de 12 a 29 anos, portanto pessoas que mais circulam e que não estariam adequadamente imunizadas. Então o próprio governador João Doria falou, então vamos vacinar melhor essa população, reduzir esse número de pessoas desprotegidas e aí a gente joga para dia 10 de dezembro. O que não se contava é com a presença da variante Ômicron. E agora, com o passar das semanas, não só a variante Ômicron, mas também os vírus da gripe, os vírus da influenza, H1N1, H3N2, rinovírus, vírus sinficial respiratório, portanto a manutenção das máscaras é algo que vai proteger a nossa população em concomitância com a continuidade do nosso processo vacinal. Então, vamos lá. E aí